Olá meu povo de Aparecida de Goiânia, estou aqui hoje para convocar, convidar vocês para participar com a gente de um grande jejum, de um momento de oração em prol da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Somente Jesus pode nos livrar dessa pandemia. Dia 3 de abril, sexta-feira agora, 24 horas de oração. As pessoas que acreditam e confiam em Deus, somente Ele, vamos todos, independente da sua crença, da sua religião, só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Então vamos todos orar para nos livrar dessa pandemia na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil.